No barra que é só bala com o Paco Ela vem batendo com o anxereca Eu vou empurrando, batendo com o saco Esse é o DJ Juan O DJ que ela deseja No barra que é só bala com o Paco Ela vem batendo com o anxereca Eu vou empurrando, batendo com o saco Ela vem batendo com o anxereca Eu vou empurrando, batendo com o saco Ela vem batendo com o anxereca Eu vou empurrando, batendo com o saco Vou empurrando, botando o socato Vou empurrando, batendo com o saco Vou empurrando, botando o seu carro Vou empurrando, batendo com o saco Hoje é putaria sucessada a noite toda Hoje é putaria sucessada a noite toda Uma coisa tá tocando e te pega a noite toda Tá sentada no pau, cachorra, vem com cima do pau, cachorra Pode no pau, cachorra, vai embora não Tá sentada no pau, cachorra, vem com cima do pau, cachorra Vai tarota no pau, cachorra, vai, 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 vai Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja No barra que é só bala com o pato, no barra que é só bala com o pato Ela me bate no colo, xereca, eu vou empurrando, batendo com o saco Vou empurrando, botando o seu carro Vou empurrando, batendo com o saco Vou empurrando, batendo com o saco Hoje é putaria sucessada a noite toda Hoje é putaria sucessada a noite toda Uma coisa tá tocando e te pega a noite toda Tá sentada no pau, cachorra, vai, 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 vai Tchau, tchau.